Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Milton Nascimento anuncia afastamento dos palcos. Última turnê, na noite deste sábado, 14. O cantor Milton Nascimento anunciou, dentro do Altas Horas, da Globo, sua despedida dos palcos. Em um vídeo gravado e que mostrava um pouco de sua história, o músico avisou que fará uma última turnê antes de encerrar sua carreira nos shows. O anúncio foi feito já por Serginho Groisman, apresentador do programa, que disse se tratar da vontade do cantor encerrar a carreira nos palcos, mas que havia enviado um vídeo em primeira mão. Serginho avisou que, no próximo domingo, 15, Milton irá postar em suas redes sociais a despedida. Logo no início do vídeo, ele explica um pouco da carreira. Meu nome é Milton Nascimento, mas eu gosto mesmo é que me chamem de Pituca. Eu me considero o mais mineiro de todos os cariocas. Foi em Minas que eu tive o maior encontro da minha vida, o encontro com a música, e nunca mais parei. Diz. Pouco depois, ele falou de sua trajetória e parcerias. Em seis décadas a música me levou aos quatro cantos e encontrei gigantes, como Tom Jobim e Elis Regina. Essa é outra coisa que música me proporcionou. As amizades. Eu costumo dizer que sem as amizades, minha vida não seria a mesma coisa, e nem a minha carreira por fim. Milton fala de seus prêmios e carreira internacional, antes de fazer o anúncio. Fui premiado pelo Grammy cinco vezes e me tornei cidadão do mundo, sem deixar de ser brasileiro. Esse ano completa 80 anos e anunciou essa torneia que marcará a minha despedida dos palcos. E aí E aí